Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos responder a questão número 18 que caiu no segundo exame de suficiência do CFC Bacharel ano de 2017 Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai inscrevendo-se aqui no canal Faça com mais de 80 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa aí que é resolver a questão número 18 Então vamos lá Em 31 de 12 de 2016, uma sociedade empresária adquiriu o direito de uso de uma patente por 1 milhão e 800 mil reais Pagou 80% à vista e o restante com vencimento em 31 de 1 de 2017 Para fins de registro contábil do ativo, o efeito do valor do dinheiro no tempo foi considerado imaterial Essa patente permite a sociedade empresária fabricar e comercializar durante os próximos 6 anos Um produto exclusivo e de grande aceitação no mercado A projeção de produção e comercialização desse produto é apresentada a seguir Então temos aqui uma tabela, você vê que tem a tabela com os anos Ano 1, ano 2, ano 3, vai até ali o ano 6 E o volume de produção de vendas No ano 1 tivemos 100 mil unidades No ano 2, 200 mil unidades No ano 3, 300 mil unidades E daí por diante, todas as informações estão aqui na tabela E tem o seu total que dá 1 milhão e 200 mil unidades Temos informações adicionais aqui A primeira delas é que a sociedade empresária utiliza como critério de amortização O método de unidades produzidas E ao final do sexto ano de utilização A patente tem valor residual estimado igual a zero E conforme projetado no primeiro ano Foram produzidas e vendidas 100 mil unidades E não houve alteração do volume de produção previsto para os anos seguintes Em negrito, considerando-se apenas as informações apresentadas E o que dispõe a NBCTG 04, ativo intangível O valor contábil do grupo ativo não circulante, intangível Ao final do primeiro ano, será D Letra A, 1 milhão e 440 mil reais B, 1 milhão e 500 mil reais C, 1 milhão e 650 mil reais Ou D, de dado, 1 milhão e 800 mil reais Peço que vocês pausem o vídeo, pessoal Tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí juntos E aproveita que você vai pausar o vídeo aí Já se inscreve no canal Curte a página no Facebook também E siga no Instagram ArrobaContabilidadeTVBusiness Bora resolver o exercício E aí pessoal, pausaram o vídeo Tentaram responder Como é que foi? A questão estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos ver o que a questão pede aí E ela pede para a gente identificar a alternativa Que apresente corretamente o valor contábil Do grupo ativo não circulante e intangível No final do primeiro ano Então, como que a gente faz para resolver essa questão aí? Essa questão é até que fácil Ela é relativamente simples de responder Uma vez que todas as informações importantes fornecidas pelo enunciado Sejam levadas em consideração Então, é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Mas ela é simples Então, esse é um ponto-chave para quem está se preparando aí para a próxima prova Prestar muita atenção e saber o que é relevante E o que não é relevante para a resolução das questões Tem que saber identificar isso E isso aí vai te ajudar a responder as questões de forma muito mais objetiva Ganhando tempo e diminuindo a chance de erro Pois você não vai ter de se preocupar com informações que possam te confundir Exemplo disso é o fato da empresa ter pago 80% do valor do ativo intangível à vista E o restante em outra data Essa informação é totalmente irrelevante para nós O importante é você saber que o ativo intangível possui o valor de 1 milhão e 800 mil reais Anota essa informação do lado aí, né? O ativo intangível possui o valor de 1 milhão e 800 mil reais E o fato da empresa poder comercializar o produto pelos próximos 6 anos Também não é importante para resolver esse exercício O que a gente tem de levar em consideração são as unidades produzidas Pois a amortização é feita seguindo esse critério aí E outras duas informações que são muito importantes São o fato de que a patente não tem valor residual Ou seja, quando terminar de produzir todas as 1 milhão e 200 mil unidades O valor dela vai ser zero Com isso a gente já sabe que o valor amortizável da patente Será um total dos 1 milhão e 800 mil reais Por último, mas tão importante quanto os outros É o fato de que no primeiro ano foram produzidos as 100 mil unidades Pronto, agora é só resolver a questão Então vamos lá Se o ativo intangível possui o valor de 1 milhão e 800 mil reais E é capaz de produzir 1 milhão e 200 mil unidades Basta dividir um pelo outro E vamos encontrar o valor que cada unidade produzida irá amortizar esse ativo Então faz o cálculo simples aí 1 milhão e 800 mil dividido por 1 milhão e 200 Vai dar aqui 1,50 Então se para cada unidade produzida o ativo deve ser amortizado em 1,50 Então ao produzir as 100 mil unidades do primeiro ano Vamos ter 1,50 vezes 100 mil unidades Que vai dar 150 mil reais Esse aí é o valor da amortização do primeiro ano E a questão está perguntando o valor contábil do ativo E a gente sabe de maneira simplificada o valor contábil Que é igual o custo de aquisição menos a amortização Então a gente vai ter 1 milhão e 800 Menos 150 mil reais 1 milhão e 800 Que é o valor do custo de aquisição Menos a amortização de 150 mil reais Então vamos ter 1 milhão e 650 mil reais Esse aí é o valor contábil do ativo intangível ao final do primeiro ano Portanto a alternativa correta é a letra C De Ciências Contábeis C de Corinthians C de Contadoras Lindas Maravilhosas do meu Brasil E Contadores Gente Boa Letra C Então é isso pessoal Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade Para se dar para o exame de suficiência Concursos públicos Enfim se dá bem na sua vida Teorias, questões comentadas das melhores bancas do Brasil Mande um e-mail para contabilidadetv.com Contabilidadetv.com Então é isso pessoal Compartilha esse vídeo É muito importante passar o conhecimento adiante Deixe seu gostei para ajudar bastante no vídeo E até a próxima Sucesso Que Deus abençoe Conhecido não somos ninguém No final desse vídeo vou deixar um link deste lado Para você conhecer outro canal Onde fala sobre coisas mais descontraídas Então se inscreve lá No outro lado vou deixar um link para você aprender um pouco mais Sobre o exame de suficiência E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim, então indo embora Fui, até a próxima Fui, até a próxima